Começando, galera, assim... Vai, 150! Vai, Geraldo! Vai, Geraldo! Vai, Geraldo! Fala com o Beto agora! Alá com o Beto! Vai lá, gente, assim, ó. Pega todo mundo aqui, assim. Pega todo mundo longa. Pega todo mundo longa, vai. Pega assim, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Valtinha, vai. Valtinha, vai. Tem uma longa, tem uma longa. Tchau, 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 tchau. Aluno, abaixa. Olha só que físico. Aluno, abaixa. Todo mundo assim. Isso, assim, ó. Vai. Vai. Mas que ficou boa. Obrigado! Corn Alison, comment... Acabou a aula, Zid, Zid, acabou a aula! Boa desempastada! Acabou a aula! Pera aí, pera aí, ela tá geral � schools. Ei, voa desempastada... Levanto o que quer daqui?